É seleção pra todo lado, mané Teve golaço, goleado e olé A Itália tá voltando a ser filé Derrota já nem sabe mais o que é Folha tá a 100, anda merecendo parabéns, não é? Brincaram contra umas ilhas aí Que dó das ilhas, faroé A França tá de baile em baile Sem foguê, barba, bacon, terra Nem precisou contar com os craques Nem com os penais que Gris perdeu Sem dar no pé, Portugal vem dando alé Cheio de craques no rolé Tá jogando o fino, buscando dar só massacre Mas é um jeito de ter o papai Te regou até do boné O caju é mal que nem a Nazaré Quatro gols não é pra um qualquer O cara é tipo vinho, com o tempo fica mais craque Tá mil, pega o papai Tropelou de chevrolet Enquanto isso o Messi nem gastou pé Foi suspenso e ficou só de quequer Foi o Lautaro que brilhou sem Miguel Meteu um hat-trick, deu um show a Holanda Marca quatro e já nem quer saber Contra qual time que é Enfio quatro na Estônia, rapaz E na Alemanha até A Alemanha teve um baque Foi almoçada combater Oh yeah 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 Mas da Alfa Eros e de Gnabry Incineiraram os irlandês Só o clã B Não venceu o joguinho sequer Atuou em marcha ré O melhor que atingiu foi um dos a dois no empate Quase que morre o Neymar Ao ganhar um cafoné Oh yeah 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 Meu irmão, qual é? E esse horário de mané? E esse campo de NFL? Pro Peru invadir nossa retaguarda a vontade O Brasil tá de mata Tá pior que meu chulé Tá pior Vamos se ajeitar meu Brasil Com talento e com bril Vamos se ajeitar meu Brasil Fé no pé E a Inglaterra Só tá dando ponta pé Mostrou todo o seu rusbear Numa louca partida Com gol pra encher dos baldes I'm a trick na Bulgária Tinha um tornado bom até Uh, 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 uh Uh, 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 uh Meus chancelix Belgas deitam quem vier Sem massagem ou grafuné Esses caras tão bicho No quesito crueldade Do de junior galera Ter um chocolate belo Oh, 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 oh